Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer correção do nosso livro de história, das páginas 10 a 14. Então pega aí o livro de história, lápis e borracha e vamos começar. Página 10, organização dos dias. Se você observar o céu em momentos diferentes, você vai perceber que ele muda ao longo do dia. De manhã, o sol vai aparecendo e ilumina os ambientes. Quando o sol vai ficando mais quente, ele ilumina e aquece os lugares. Quando chega a tarde, o sol vai desaparecendo e os lugares vão ficando mais escuros. Em seguida, chega a noite e ela é iluminada pela luz das estrelas e da lua. Lá na primeira questão diz assim, Organize as letras e descubra em que horário do dia e à noite a Lícia vai à escola e vai dormir. Observem a primeira imagem. A Lícia está indo para a escola com seu pai, não é isso? Então é durante a manhã. Vocês irão pegar a palavra manhã que está desordenada e vão estar escrevendo aqui. A segunda imagem. A Lícia está indo dormir, não é isso? Observem a lua. Vocês vão pegar a palavra noite e vão colocar aqui na ordem correta. Questão 2. Compare as imagens a seguir. Observem a imagem A durante o dia e a imagem B durante a noite. E aí, no primeiro item, está perguntando em qual das imagens é dia. Vocês vão observar que é a imagem A, não é isso? Então, vocês vão estar marcando o primeiro pontinho, A. Em seguida, está perguntando em qual das imagens é noite. Vocês vão estar marcando o pontinho B, porque é a imagem B que diz que é a noite. Em seguida, está perguntando em qual das imagens há mais pessoas na rua. Você vai estar marcando o pontinho A, porque é durante o dia, lá na imagem A, que tem mais pessoas na rua. Em seguida, está perguntando assim, o que ilumina a rua? Em cada uma das imagens, você vai estar registrando. Imagem A, pela manhã, o que é que ilumina? A luz do sol. Imagem B, a noite, o que é que ilumina? As luzes dos portes, os faróis dos carros e as luzes das casas. Em seguida, nós iremos para a página 12. Nós iremos para a página 12 e lá está dizendo assim, atividades do dia. Ao longo do dia, nós fazemos muitas coisas. Algumas delas são escovar os dentes, tomar banho. Isso nós devemos fazer todos os dias, frequentemente. E outras, nós fazemos só de vez em quando. Um exemplo, ir ao cinema, ir ao médico, combinado? Então, lá na terceira questão, está dizendo assim, faça um X nas atividades que você faz todos os dias. Lembrando, pessoal, essa é uma pergunta pessoal, tá certo? Você só responde se você fizer. Você usa a internet, o computador, todos os dias? Se sim, você marca. Se não, você não marca. A segunda imagem, você come todos os dias? Claro, não é mesmo? Então, você pode estar marcando. A outra, você vai ao cinema todos os dias? Não, né? Eu não acredito que você vá ao cinema todos os dias. Então, você não marca. A outra imagem, você faz leitura todos os dias? Se sim, você marca. Se não, você não marca. Em seguida, na quarta questão, está pedindo, perguntando, que atividade você faz todos os dias? Conte para seus colegas. E aí, pessoal, vocês podem estar escrevendo aqui embaixo. Podem estar fazendo uma linha e registrando o que você faz todos os dias. Em seguida, quarta questão, na página 13, nós iremos observar a rotina diária de Roberto. O que ele faz pela manhã? Observem aí. Ele acorda, vai à escola, toma café. Depois, durante a tarde, ele brinca, faz as atividades. Durante a noite, ele toma banho, janta e vai dormir. E aí, lá na quinta questão, nós iremos fazer o registro da rotina de Roberto. O que ele faz pela manhã? Roberto acorda, toma café e vai à escola. À tarde, Roberto brinca com seus colegas, com as crianças, e depois faz o dever de casa. À noite, Roberto janta, toma banho e vai dormir. Em seguida, nós vamos observar. A luz do dia, ela é importante para alguns animais e plantas. Observem aí o vagalume. Ele sai para procurar comida durante a noite. Já o beija-flor, durante o dia. Observem a diferença de tempo para alguns animais. E essa flor, ela se chama 11 horas, pessoal. Todos os dias, às 11 horas, ela abre. Durante a noite, ela fecha. Ela faz isso todos os dias. Interessante, não é mesmo? Então, vamos lá. Em seguida, lá na sexta questão, está dizendo assim. Pedindo para a gente ler um pequeno texto sobre o morcego. O morcego orelhudo, de olhar esquisito, sai no escuro para sugar frutas e comer mosquitos. Ou seja, o morcego, ele gosta de sair durante a noite. Ele não gosta da luz do dia. A luz do dia atrapalha a visão dele, atrapalha a visibilidade dele. E aí, está perguntando aqui, no primeiro item. Em qual período do dia o morcego sai para comer? Ele sai durante a noite, não é isso? Então, você vai estar marcando o segundo pontinho. Noite. Em seguida, está perguntando. De acordo com o texto, o que o morcego come? E aí, nós vamos responder. O morcego come frutas e mosquito. É só vocês verem lá no texto. Respondam certinho. Então, pessoal, essa foi nossa correção de hoje, está certo? Não esqueçam de responder corretamente. Observem a letra. E não esqueçam de colocar CC e a data do dia. Essa foi nossa correção. Beijos e até nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.